Você me diz que as coisas não são assim E tudo nessa vida Eu cresço até hoje O jeito com o óleo Pra você é algo mais bonito E aceitar o remédio E a maturão E a maturão E a maturão E a maturão Só come cuidado Para não viciar Experimente o amor Não há contraindicações Experimente o amor Não há contraindicações Não há contraindicações Não há contraindicações E a maturão E a maturão E a maturão E a maturão Não há contraindicações Não há contraindicações Experimente o amor Não há contraindicações E a maturão 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 Não há contraindicações E a maturão 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 O amor, o amor, o amor Esperi bem, gente, o amor Esperi bem, gente, o amor Beleza!